De criança para criança! Criando Juntos, episódio de hoje em busca do Flash. Os alunos Marília e João Isabela estavam brincando de pega-pega no pátio da escola. Quando receberam a notícia que a tartaruga Flash havia desaparecido, eles ficaram preocupados. Resolveram se separar para procurar. A Isabela foi ao refeitório e perguntou para as moças da cantina se tinham visto Flash, mas não viram. Então foi procurar embaixo das mesas, mas também não encontrou. João foi nas salas de aula. Olhou em todos os cantinhos, até dentro dos armários, mas não havia nada. A Marília foi até o parquinho e disse assim. Acho que a tartaruga está naquele buraco. Vou até lá. A Marília continuou. Gente, nesse buraco estou sentindo um casco. Marília puxou o que havia lá para fora e descobriu que a tartaruga Flash estava ali. Foi correndo se reunir com seus amigos para contar a novidade. A Isabela, quando viu que a Marília havia encontrado a tartaruga, disse. Vamos lezá-la para a diretora e falar que a encontramos. Assim, todos ficaram muito felizes e o Flash voltou para sua casa. Gariu-ela! Existe! Obrigado.